As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Começamos agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje analisaremos o texto A Escola das Almas, do livro Jesus no Lar, ditado pelo Espírito Néio Lúcio ao médium Francisco Cândido Xavier. Vamos então iniciar a nossa análise de hoje. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do mestre comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa prelição, a sogra de Pedro indagou inquieta. Senhor, afinal de contas, que venha a ser a nossa vida no lar? Contemplou a Jesus significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos e a matrona acrescentou. Interessante, né, meus queridos, que a mesma reclamação da sogra de Pedro é reclamação de muitos de nós ainda nos dias de hoje, né, com relação à vida familiar e ao matrimônio de uma forma geral. No início, como se diz, tudo são flores, né, mas depois, como ela está dizendo aqui, torna-se uma pesada colheita de espinhos. Então, a sogra de Pedro pergunta, né, muito naturalmente a Jesus, né, o que vem a ser a vida, né, o que vem a ser a vida no lar? Por que tanta dificuldade, naturalmente, ela quer saber, né, por que que no início, como que ia nos conquistar, né, para fazermos parte daquele núcleo, para entrarmos naquela situação, tudo é maravilhoso. Mas logo com o tempo, né, com a chegada da rotina e dos compromissos do dia a dia, as coisas se transformam e, na grande maioria dos casos, o casal vive mais em desarmonia do que em harmonia. E aí, a sogra de Pedro, ouvindo as colocações de Jesus, interpelou o mestre com relação à razão de isso acontecer com tanta frequência. No início desse texto, que o nosso irmão benfeitor Neio Lúcio nos traz, a respeito dessa narrativa do mestre, comentando na casa de Simão Pedro, sobre as questões familiares, quando ele é indagado pela sogra do velho pescador de Cafarnaum, sobre qual seria esta situação, né, como se daria, por que tantos problemas, como você mesmo acabou de relatar para nós, né, Silva, nesse bonito texto, a gente pode imaginar que a família, com certeza, é um espaço de convivência. E, como tal, recebem vários espíritos. Alguns estão afinizados e outros nem estão afinizados assim. Mas, pela própria misericórdia do nosso Pai, Deus, amantíssimo e misericordioso, que nos dá a possibilidade de nós nos reencontrarmos, com certeza, com todos aqueles que nós devemos acertar as nossas contas. Vamos colocar dessa forma. E, com certeza, não é diferente nos dias atuais do que era na situação, como relata a própria sogra de Simão Pedro, que no início tudo são flores e depois descamba para os processos de revolta, de brigas, de querelas, de situações de disputa. Mas, com certeza, Jesus comentará com ela sobre tudo que está envolvido nessa situação de relacionamento. No nosso entendimento, e o que a doutrina espírita nos informa, é que a quantidade de espíritos que precisam se reencontrar é imensa. E, com certeza, nesses reencontros, como nós somos espíritos um diferente do outro, o que é sensacional, nós vamos, de uma certa forma, encontrar a maior afinidade com aqueles que pensam como nós, que vibram na mesma sintonia. Mas, ocorre que os grupos familiares, eles nem sempre estão repletos ou totalizados com espíritos que se afinizam, que se sintonizam. E, com certeza, tendo em vista essa situação, da necessidade daquele que precisa se recuperar, daquele que precisa aprender com aquele outro que já está um pouco à frente, no sentido de amar, no sentido de ser cordato, no sentido de ter um pouco mais de serenidade nos seus atos, mesmo naqueles momentos de maior dificuldade, com certeza, traz uma paz de espírito, um direcionamento para aqueles que ainda não atingiram todo esse conhecimento, essa experiência. Com certeza, é um grande aprendizado o lar como o espaço de convivência. Vamos continuar. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizar até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder. O lar é a escola das almas. O templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E, sorrindo, perguntou. Que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubiante. É, naturalmente, senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Perguntou Jesus. De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo, então, considerou. Há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo, ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração, acordado para a vontade do Senhor, retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume e à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. É bastante interessante essa explicação de Jesus. A forma como ele explica efetivamente a sogra de Pedro as razões de nós, todos nós, ou a quase maioria de nós, enfrentarmos problemas de relacionamento dentro de nossos lares. Jesus pede a ela dois exemplos. Pergunta das lentilhas, o que ela precisa fazer para que as lentilhas fiquem boas para serem servidas. E ela diz que precisam ir ao fogo para ficarem macias e depois serem temperadas e tudo mais. E depois Jesus pergunta para ela se ela serve pão cru. E ela diz que não. que o pão precisa ir ao forno antes, ao calor do forno. E Jesus diz para ela que nós como espíritos, passando um tempo extremamente curto aqui na matéria, que nós também precisamos desse tipo de burilamento para podermos entrar vitoriosos no reino dos céus. Assim como a lentilha precisa do fogo, de passar pelo fogo para ficar adequada, assim como o pão precisa passar, digamos assim, pelo tormento do forno para também ficar em melhores condições de servir, nós também. Nós também precisamos passar por inúmeras situações, na maioria das vezes nada agradáveis, para que possamos efetivamente ir nos brilando. Ir nos brilando. E o local onde Deus nos situou, no lar onde nós renascemos, é o melhor local para nós desenvolvermos esse aprendizado e irmos nos aperfeiçoando como espíritos. É o local onde nós temos oportunidade de exercitar a paciência, a abnegação, a resignação, no contato com o nosso próximo mais próximo. Que na maioria das vezes são aqueles espíritos a quem nós devemos, a quem de alguma forma nós podemos ter prejudicado em vidas anteriores e que agora ali estão. Muitas vezes nos tornando o viver mais complicado, mas que estão ali justamente para nos ensinar. São mestres. São mestres de tolerância, de paciência, de compreensão. porque muitas vezes esses que hoje podem nos parecer algo gozes podem ter sido nossas vítimas no passado. Daí não conseguirem demonstrar um afeto verdadeiro por nós. Daí têm dificuldade, talvez, em nos aceitar, em nos perdoar, em nos ver como amigos, como parentes próximos. E aí os relacionamentos ficam conturbados. Vemos casos de filhos que não se relacionam bem com os pais, pais que não gostam dos filhos, irmãos que não se dão bem. Mas o lar realmente é uma escola. É uma escola onde todos nós estamos nos preparando, nos aperfeiçoando, para que quando chegar a hora de voltarmos à verdadeira vida, nós possamos lá adentrar vitoriosos e receber os louros da vitória, os louros de uma encarnação completa, sermos completistas, como costuma se dizer, porque vivenciamos todas as dores aqui necessárias com coragem, paciência, resignação. E, finalmente, entramos no plano espiritual um pouco mais evoluídos, tendo resgatado uma grande parte dos nossos débitos pretéritos. Perfeitamente, Silvia. E veja que Jesus começa a sua vida apostólica, o seu messianato, através das bodas de Canã, ou seja, na formação de uma família, num casamento, onde ele é solicitado por sua mãe para que ali ele pudesse ajudar os noivos, porque a festa acontecia e faltou o vinho. Quando Maria, sua mãe, vai lhe pedir para que ele intervisse e não deixasse que essa situação de vergonha, essa situação vexatória para a família, para os noivos, ocorresse naquela situação. É o marco da sua trajetória, daquele seu apostolado de quase três anos, segundo nos informa os historiadores, naquela pregação magnífica da sua boa nova, do seu evangelho de luz e de amor. E essa questão de nós observarmos que a família é tão importante que ela também está lá dentro do decálogo, naquele quarto mandamento em que nós temos honrar a vosso pai, honrar a vossa mãe. E quando também o próprio Kardec nos traz dentro do Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo que nos tem o mesmo nome, honrar o vosso pai, honrar a vossa mãe. Ou seja, lá naquele capítulo de número 14. E muito interessante essas informações que o mestre deu explicação para a sogra de Simão Pedro quando os benfeitores espirituais nos explicam que os laços familiares não são os laços consanguíneos aqueles que verdadeiramente são que fazem com que os espíritos eles possam se sintonizar, mas sim os laços espirituais. Dentro desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar o vosso pai, e a vossa mãe que está nesse capítulo 14 há o item chamado a parentela corporal e a parentela espiritual. Lá Allan Kardec nos traz essas informações de como nós devemos enxergar. Por quê? Nem todos aqueles que estão reunidos dentro do grupo familiar conforme nós falamos aqui anteriormente, conforme o relato do mestre amado dentro desse texto, nos faz relembrar que é muito importante que estes reencontros ocorram, porque nós precisamos desfazer os nossos nós, os nossos nós das dificuldades, das situações que às vezes ocasionam aquilo que a sogra do velho pescador de Cafarnaum começa no início desse texto a comentar com o mestre amado. Por que no início é tão gostoso, tão bom e muitas das vezes descamba para essa situação de disputas, de querela, de inimizade até? e o que nós precisamos é atentar para isso porque com certeza é como o próprio Chico falou, ninguém tem a família melhor nem a pior, mas aquela que é necessária para esta encarnação. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje estamos analisando um texto do Espírito Néio Lúcio que está no livro Jesus no Lar e que foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Esse texto chama-se A Escola das Almas. Vamos então continuar na sua análise. E agora então nós vamos concluir a análise do texto de hoje. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou Senhor há criaturas porém que lutam e sofrem no entanto jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a perguntar Que fases das lentilhas endurecidas que não cedem a ação do fogo? Ah sem dúvida atiro-as ao monturo porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo terminou o mestre com a alma rebelde as sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia quando chega a morte a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai os corações que não cederem ao calor santificante mantendo-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne serão lançados fora a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Jesus era realmente um grande pedagogo. Um grande pedagogo. Ele tinha sempre um bom exemplo uma comparação do dia a dia daquelas pessoas para deixar bastante clara a sua mensagem e fazer com que todos entendessem e não tivessem quaisquer dúvidas. Após ter dito aquelas palavras para a sogra de Pedro para esclarecer as dúvidas daquela pobre mulher ela ainda tinha uma questão para Jesus. Ela lhe pergunta e o que acontece? O que acontece com aquelas criaturas que lutam e lutam ou seja passam por inúmeras dificuldades mas nunca aprendem? Aí Jesus volta para ela com outra pergunta o que você faz com as lentilhas que mesmo depois de cozidas continuam duras? E ela disse que as jogavam no monturo ou seja no lixo para que elas não venham a ferir ao comensal menos avisado. E Jesus diz que é exatamente isso que acontece com aquelas almas que não se modificam diante das provas que não se modificam diante da mestra dor. Essas também deverão passar pela situação de prantos e rangir de dentes ou seja deverão ser lançadas não terão os benefícios do reino de Deus porque foram efetivamente negligentes ou endurecidas o suficiente para desprezar a oportunidade da carne a oportunidade de se refazer. Quantas situações nós vemos em famílias que existe uma animosidade enorme que começa desde os primeiros anos e vai até o fim da encarnação daquele grupo. Filhos que não gostam de pais irmãos que se odeiam e por aí vai. Obviamente que esses espíritos endurecidos que não se vergaram diante da necessidade de amar de aprender a amar de retribuir o mal com o bem eles terão que passar por expiações ainda no plano espiritual. Tudo que possam ter vivido na matéria não terá sido suficiente porque eles não se dobraram eles não quiseram exercer o amor ser pacientes compreensivos mansos e resolveram ficar arraigados dos seus pontos de vista no seu orgulho na sua vaidade na sua prepotência. Então Jesus diz que a esses a esses que se mantém na mesma dureza na qual eles foram conduzidos ao fogo purificador da reencarnação mas que não deu resultado esses irão fazer o que? esses irão no tempo previsto ser lançados as ditas trevas exteriores terão naturalmente que retornar a vida na matéria só que em condições bem mais complexas. A explicação do mestre amado é fantástica para a sogra de Simão Pedro realmente Silvia Jesus é o excelso pedagogo é o mestre por excelência e as suas colocações realmente elas nos deixam completamente é inteirados por mais difícil que seja a situação que ele esteja explicando e não foi diferente para a sogra do velho pescador o que ele verdadeiramente nos coloca com essas suas interpretações a respeito do que ela estava ali a entender é que todos todos nós temos como nos explica a própria doutrina espírita autonomia livre-arbítrio para decidirmos o que fazer mesmo com a grande misericórdia que é estar reencarnando num grupo familiar e veja que aquela sentença aquela observação que nós comentamos na nossa última colocação aqui Silvia é que como Chico dizia a família ela a nossa família não é melhor nem é pior que nós temos mas assim aquela que é necessária para essa encarnação então a gente pode observar com tudo isso é que nós devemos agradecer pelo berço familiar que nos acolheu nós não devemos desdizer nem comentar que nós estamos no local errado muito pelo contrário nós nascemos com os pais corretos estamos com os nossos parentes que nós precisamos então abençoado seja todos nós que louvamos o grupo familiar como verdadeiros irmãos que todos nós somos como nosso próprio mestre celeste ele nos coloca e aproveitamos para lembrar aos nossos amigos ouvintes e internautas que o programa Jesus sempre é reprisado todos os sábados às 23 horas e aos domingos às 20 horas e 25 minutos também pelo Youtube Facebook da Rádio Rio de Janeiro buscando na playlist programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem nos enviar mensagens via WhatsApp o nosso número é 21 9848 67 633 lembrando sempre de colocar no início de suas mensagens para o programa Jesus Sempre então meus queridos amigos ouvintes internautas fiquem todos com Jesus 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 Sempre a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro